Uma das minhas preferidas no tom de ouvido E o seco da Luana também Então que eu Faço a minha vida Cantando a sua canção Eu vou ter que lembrar tantas vezes O riso nos olhos teus Eu vou ter que passar a minha vida Tentando esquecer-se a Deus Eu vou ter que esquecer teu sorriso E o pranto dos olhos teus Eu vou ter que esquecer minha vida Na hora do adeus Eu vou ter que esquecer minha vida Só você não percebe Por que Eu vou ter que passar a minha vida Esquecer do você Eu vou ter que passar a minha vida Eu vou ter que passar a minha vida Eu vou ter que passar a minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL